Casino Vamos conhecer agora o famoso hotel aqui do Estoril, que tem muita história. Foi inclusive cenário e inspiração para filmes como, por exemplo, de James Bond, o famoso 007. Viva! Muito bom dia e desde já muito obrigado, porque nós estamos numa região que é muito conhecida, mas a gente quer que muito mais gente conheça Estoril e Cascais. E eu fiquei sabendo que aqui, além de ficarmos muito bem hospedados, nós vamos ter uma aula, porque este hotel tem muita história, além de muita beleza. Eu é que agradeço. É muito importante a nossa divulgação e agradeço o vosso esforço e o vosso entusiasmo sobre a nossa região e sobre o Estoril e Cascais. Nós estamos exatamente em que local? Nós estamos no centro do Estoril e estamos no Hotel Palácio, que no fundo foi um hotel construído pelo fundador, entre aspas, o fundador do Estoril, Fausto Figueiredo, homem importante da indústria turística nacional, como indústria, desde 1910, 1912, e que depois, mais tarde, acabou por fazer o Hotel Palácio do Estoril, como um hotel de renome e um clássico, uma grande dame, porque recebeu aqui assim as famílias refugiadas, as famílias reais, grandes eventos, começado a construir durante a Primeira Grande Guerra, e interrompido por causa disso, e mais tarde acabado, no final dos anos 20, e inaugurado em 30 de agosto de 1930, em plena crise, seguida à crise de 1929, mas com grande coragem do Fausto Figueiredo, que realmente avançou com esta obra para a frente e em boa hora. E aqui está. Grandes nomes ficaram hospedados aqui? Sim, principalmente com a Guerra Civil de Espanha, depois com a Grande Guerra, tivemos desde famílias reais, governantes, famílias muito importantes da Roménia, da Bulgária, de Espanha, como disse, alguns viveram aqui e outros viviam no Estoril, mas tinham as suas festas aqui assim, os casamentos da Maria Pia de Sabóia, os casamentos da família real espanhola, e também figuras muito importantes durante o período da guerra, porque sendo Portugal um país neutro, no Hotel Palácio, e mais um ou dois hotéis aqui à volta, encontravam-se aqui a espionagem e a contra-espionagem, com histórias muito curiosas, nomeadamente o Ian Fleming, que esteve aqui, tenho ali a ficha de inscrição dele, o Ian Fleming acabou por escrever o seu primeiro livro, o Casino Royal, com um episódio que teve origem neste hotel e no Casino Estoril. Portanto, tudo isso tem uma história que hoje em dia já faz parte destas pedras, desta... Quantos apartamentos vocês têm? Quartos, 158. A parte de lazer? A parte de lazer temos muitas salas, fazemos um grande número de eventos, de casamentos, parties, receções, com salas de vária dimensão, salas com decorações completamente diferentes e muito clássicas, e portanto também muito apreciadas por causa disso, e pronto, diferente do hotel moderno hoje em dia muito simplificado, e às vezes até muito eficiente, mas nós não. As salas têm uma vivência própria, a decoração tem uma vivência própria, tudo isso tem história, respira-se história. Aliás, os nossos clientes dizem isso. E o nosso staff, eu, por exemplo, já trabalho aqui com cinco gerações. Algumas famílias trabalham comigo há cinco gerações. Eu já trabalhei com o avô, com o bisavô, eu não conheci o bisavô quando cheguei a este hotel, eu trabalho aqui há 35 anos, que sou administrador do hotel, e já conheci cinco gerações. E acho que se transmite também, no próprio pessoal, a história destas pedras. Está no... E os nossos hóspedes é que notam isso. Notam isso. Quando tem mais tempo, tem esse contágio, esse contacto. Soube que o senhor é nascido aqui no Estoril, e ninguém melhor para falar do Estoril e de Cascais, como o senhor. Nascido e batizado. E vivo no Estoril. Sim, é realmente a minha terra. É impossível, não tenho outra. Atualmente já vivi no Estoril, atualmente a minha casa é em Cascais, mas é igual, quer dizer, é o município de Cascais, e o Estoril está integrado em Cascais. Os meus amigos mundanos, que correm o mundo, dizem-me que o Estoril e Cascais é o melhor sítio para viver do mundo. E alguns estão em Ponta da Leste, estão em vários sítios, procorreram vários sítios para se reformarem, e realmente tenho tido vários testemunhos nesse sentido. Qualidade de vida, a tranquilidade, a segurança, a gastronomia, a proximidade de uma grande cidade em Lisboa, que também tem a vantagem de ter o shopping, os museus, tudo isso, realmente o Estoril é um resort à distância de uma quinta avenida de uma grande capital europeia. Neste momento, essa capital europeia é a mais promovida internacionalmente, é um caso de sucesso, e nós realmente temos essa vantagem, sendo que o Estoril e Cascais têm a característica de personalidade, de ser um resort, e não ser a extensão, a mancha de óleo de uma cidade, não ser a periferia de uma cidade, tem personalidade própria. Acho que temos grande qualidade de vida. Nós sabemos que no Estoril existe uma grande diversão, um grande destaque, que é o vosso cassino, famoso em todo o mundo, e que Cascais atende muito bem, principalmente nos últimos anos, os jovens, através das suas praias, dos grandes campeonatos de surf. Na sua visão, quem não conhece Cascais, quem não conhece Estoril, tanto jovem quanto o menos jovem, o que pode se fazer aqui no Estoril e em Cascais, em termos de turismo? Para já, estava a abordar um ponto muito importante, em termos de eventos. A zona do Estoril e Cascais é das zonas mais infraestruturadas em termos de eventos. Temos um autódromo, tivemos a Fórmula 1 e o MotoGP, temos uma marina que propicia os eventos náuticos. Já tivemos as Audi Mad Cups, a America's Cup, as Series da America's Cup, os R6 44, o top dos eventos mundiais de vela acontece em Cascais. Temos um hipódromo com campeonatos, acabou de acontecer agora, ao nível do mais alto escalão do hipismo mundial. Tivemos agora o Estoril Open de ténis, encontros de golf e masters de golf, nos oito golfs que temos aqui, à volta de uma região tão pequena, temos oito golfs de grande qualidade. Portanto, eu acho que nós temos, além daqueles que referiu, das praias e com o surf e com o kitesurf e tudo isso, portanto, temos realmente uma oferta numa região concentrada, numa região pequena, em termos de mancha de área, mas temos realmente uma concentração de infraestruturas notável, que é muito difícil conseguir, em algum sítio, tanta infraestrutura e com tanto sucesso em termos de eventos internacionais. Sem falar que aqui no Estoril e Cascais também serviu de cenário para grandes filmes. Sim. Um deles o James Bond, com o hotel, como não poderia deixar de ser, e outros filmes, e vêm mais alguns. E este hotel é que nos acolheu muito bem, o nosso muito obrigado e fica aqui a nossa dica e a nossa sugestão para que quando vierem a Portugal, deixe Lisboa, todo mundo já conheça. Faça o inverso, fiquem hospedados aqui e vão dar um passeio a Lisboa. É pertinho, não é? É, é a distância de uma quinta avenida. São 20 minutos. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Saúde e paz. Obrigado. Assim é Portugal. Saúde e paz.